Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Hoje a gente vai fazer esse bolo com barrinhas de chocolate, tema Naruto. Eu amo fazer essas barrinhas no bolo, gente. Vocês gostam também? Barrinhas, marshmallows, canudinhos, eu amo. Essa forminha aquela que eu falei para vocês, não tem marca nem referência, barrinha normal, simples, né? Mas você usa a que você tiver aí. Estou usando cobertura fracionada, então preenchi todas elas e levei na geladeira. A gente fez aqui, eu acho que 16 ou 20 barrinhas, algo assim. Vai aparecer no bolo daqui a pouco. A gente vai decorar as barrinhas, então, com pó da FAB para decoração, o laranja e o vermelho rubi. E álcool de cereais. A gente vai fazer aí uma caldinha. Coloca uma colheradinha de cada pó no potinho. Dissolvo com álcool. No laranja eu coloquei pouco álcool, então coloquei mais um pouquinho. Já no vermelho eu tinha colocado muito álcool, então eu acrescentei um pouquinho de pó. Ela, assim, não tem uma textura exata, né? Mas assim, não pode nem estar dura demais, nem morde mais. Pincel de cerdas grossas, duras, para a gente poder fazer esse respingado. Com o próprio dedo você vai fazendo um movimento aí para respingar com o pincel. Aí eu coloquei uma de laranja e depois eu vim com o vermelho, fazendo o mesmo processo. Comecei pelo laranja, que daí não precisa lavar bem o pincel, né? Tipo, porque o laranja, o vermelho vem depois do laranja nos tons, né? Se tivesse feito primeiro o vermelho, a gente teria que lavar bem o pincel, porque senão depois o laranja não ia aparecer. E por último eu respinguei grosso, assim, ó, só balançando o pincel para fazer essas manchas maiores. Todo esse que sobra no potinho, gente, deixa umas horinhas paradas, assim, que o álcool vai secar e ele vai voltar a ser poda e você guarda no potinho de novo, tranquilamente. Esse bolo aqui é 15 por 10, um recheio de mousse de doce de leite com nozes, que eu já gravei para vocês também. Vou passar uma camadinha de chantilly só para selar o bolo e fazer a colinha, né, para colocar as barrinhas. E daí, literalmente, é só encostar a barrinha lá que ela vai grudar. O chantilly faz ele ficar bem grudadinho. Uma do ladinho da outra até preencher toda a nossa forma. Foram 15 para completar ali, tá? Para fazer essas 15 eu gastei 450 gramas de cobertura fracionada, tá? Pico chuveirinho, só para fazer um acabamento, mas você pode fazer com outro também, que é só para preencher aí o centro do bolo. Pode fazer com qualquer bico, pode fazer roseta, pitanguinha, né? Ou então deixar mais lisinha de chantilly também, fica a seu critério, né? Esses bonequinhos aqui eu comprei no Shopee, tem vários lá, é só dar uma pesquisada, tá? Tem no Brasil também, mas é bem mais caro. Então, no Shopee de loja internacional é mais baratinho, é super de confiança, tá, gente? O prazo para entrega sempre está bem descrito ali nas lojas, né? Então, é só dar uma olhadinha, demora um pouco para chegar, porque é internacional, mas vem rapidinho. E é só coloquei os bonequinhos na parte de cima, ó. Amarrei um lacinho amarelo. E já está pronto o nosso bolo. Eu não colei eles na base, então o Naruto ficou caindo até chegar lá, esse bolo era do meu irmão, mas enfim, né? Se vocês por acaso forem fazer com esses bonequinhos, eu aconselho a colar ele na basezinha, né? Que eles são bonequinhos para deixar na prateleira de decoração e para chegar até no cliente, né? Ele vai imitar o toppers, no caso, né? Em vez de colocar o toppers, eu coloquei os bonequinhos, né? Que já o bonequinho já ficou de presente para o aniversariante daí. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Tem vários bonequinhos de vários temas lá e eu já vi várias fotos com eles no bolo. Eu achei muito interessante e trouxe para vocês, principalmente com essas barrinhas que eu amo, né? Era isso, então, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!